Opa, que bom que você chegou! Eu sou o Marti e hoje a gente vai falar sobre acessórios masculinos. Quer dar um up naquele look que tá muito básico? A dica é apostar nos acessórios. Quer saber mais? Ficou curioso? Chega mais! O homem moderno não abre mão de bons acessórios. Eles são a chave mestra pra um look incrível. E muito se engana o homem que pensa que acessórios se prende apenas a pulseiras e colares. Eles vão muito além disso e temos anéis, pochetes, bandanas, camisas amarradas na cintura e muito detalhe que você muitas vezes nem imagina, mas que podem fazer toda a diferença e sim contar como um acessório. Separei três looks aqui pra você se inspirar e vou mostrar ele pra você agora. O primeiro look que a gente separou é a princípio um look muito básico, mas que tem sim muita informação de moda e modernidade. Bom, a gente colocou uma camiseta branca, uma camisa xadrez amarrada na cintura e uma calça preta. Mais básico impossível, né? Mas a gente colocou aí três pulseiras no braço que dão um aspecto bem moderno e bem atual. Dois colares, porque afinal, pra que usar um só? É muito legal colocar um colar em cima do outro que também dá um aspecto bem interessante. Espero que você tenha se inspirado nesse look aí. Bora pro próximo? Bom, o próximo look é sim ainda um look básico, mas com um pouco mais de informação de moda. É o look que é minha cara e inclusive eu tô usando hoje. Nesse look a gente colocou uma camiseta preta com listras verticais, que pra quem não sabe te deixa mais alto e te emagrece, uma calça preta de moletom bem esportiva, um tênis branco com aqueles detalhezinhos no cadarço, sabe? Colocamos duas pulseiras pretas, que você pode variar tanto na quantidade como na cor, fiquem à vontade. Colocamos também a pochete na transversal. Gente, chega de polêmica com pochete. Pochete tá com tudo. É um look muito prático e muito bom de se usar principalmente em ambientes urbanos. Bora pro próximo? Vamos pro último look. Sabe aquele look em que todo o contexto do visual é um grande acessório? Nesse look a gente colocou um short bem praia, vermelho, uma camiseta branca com uma estampa bem divertida, uma mochila quadriculada e um boné azul pendurado nela como um acessório também, um chinelo branco com uma meia colorida, que você pode variar. Gente, meia é um grande aliado pra ser um acessório. Diversas estampas, cores, fiquem à vontade. Esse look aparentemente é um look mais fashionista, mas você também que é um homem mais casual, mais sério e mais discreto, mais básico, deve sim ousar. E esse look é ótimo pra você curtir suas férias e num evento mais descolado, e claro, andar na cidade sem passar desapercebido. Bom, é isso, espero que você tenha gostado das dicas, tente aplicar no seu dia a dia que com certeza vai fazer toda a diferença, deixa aqui embaixo o seu joinha, seus comentários e sugestões, e claro, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho